Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora para a pergunta. Wanderlei Cabral Queiroz, nas pescarias de Robalo, rio acima, onde diferentemente do Mangue não se acha aquelas galhardas e raízes, como podemos identificar os melhores pontos de pesca? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você. Seguinte, já está pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescarias de Robalo e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, no vídeo, clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like para a gente que é muito importante. Para você, não custa nada, mas para a gente é importantíssimo. Valeu, volta para o vídeo lá, um abraço. É o seguinte, Wanderlei, o Rivaldo vai complementar depois, vou dar a minha opinião. Ele vai estar em estrutura, ou ele vai estar bem... Quando não tem estrutura nenhuma, ele vai estar no fundo, na parte mais funda do rio. Desde que essa profundidade não ultrapasse aí os 12 metros. O Robalo não gosta de ficar muito em profundidades maiores do que 12, 14 metros, 16, já é um... Deus não as acuda para ele ficar. Ele gosta mais de águas mais rasas. Digamos que você tenha uma parte de rio na curva, a parte mais aberta da curva, né? O rio faz assim, a parte aberta da curva é a parte mais funda, ali você deve bater. Quando não tem estrutura nenhuma, bate nesses pontos, que são fonosos poções, que você vai pegar. Provavelmente ele vai estar ali esperando o peixe passar. Procure identificar onde você tem drops nesse rio. Pontos rasos, onde de repente o rio faz uma escada e passa a ficar mais fundo. Ele gosta de ficar bem no drop. Você joga a isca na parte mais rasa, quando a isca passa da rasa para o fundo, é onde ele ataca. Ele fica ali esperando realmente o peixinho desavisado passar. Não é uma estrutura, não deixa de ser uma estrutura. Onde tem pontos de pedra no fundo, tem que procurar funcionar e identificar. Não tem pontos de pedra no fundo, é lugar que ele também provavelmente vai ficar. Ao longo do rio é capaz de você ter, você não tem mais mangue, você não tem mangue, como você falou, mas pode ter alguma casa, algum pino, alguma coisa. É lugar que ele vai gostar de frequentar também. Alguma ideia a mais, Riva? Não, aí está de bom tamanho, é isso mesmo, com certeza. Já está bem explicado aí onde que é, pode encontrar aí. É isso aí galera, espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde. Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives. Acompanha as lives pessoal, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Um abração, valeu! Tchau! 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 Tchau!